Tique, 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 caiu com popô Novinha, não cai, já que você duvidou Do que sou capa, tima certo depois do baile Tima certo depois do baile I just killed a man, she's my ala boy I just killed a man, she's my ala boy I just killed a man, she's my ala boy I just killed a man, I just killed a man I just killed a man, she was my ala boy I just killed a man, she's my ala boy Se quer, se quer, se quer cair com popô Novinha, não cair Já que você duvidou do que sou Tima certo depois do baile Vai, vai, tiquitinho Tima certo depois RD sucessada Me chama pelo meu vulgo, gata Eu juro, ainda te espero Nunca aqui tanta alguém assim, mas eu sei Confesso que quero O tempo corre, o relógio voa e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar todos os seus mistérios No ar que eu vejo, ela chega E o mundo só vem do LRB Como é que vai ser? Vai, vai, LP, manda pra ela, gente Brota no meu setor Fuma do can que puxa do lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas puta nunca cansa Tá suave, morador Elas e das Fuma do can que puxa do lança Fuma do can que puxa do lança Fuma do can que puxa do lança Como faz pra mais se ter, pra não do MTNC Eu tô te pedindo, eu tenho medo de peraí Vem cá pra sentir, eu vou me lembrar porra Tua E uma grana final 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 E vai, vai E tá aqui, tá aqui, tá aqui E tá aqui DJ, DJ componente É o bravo da putaria O que é que nós, é que nós vai fazer Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu apelo Com o maresilho se vai pegar Onde quer conhecer Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter Fala no mundo, você quer me dar O que é que nós vai fazer Fala pra Vamos pro meu apelo Com o maresilho se vai pegar o mar Onde quer conhecer Fala no ouvido Boa noite O que é que eu teNERA? E o quarto? Fone tá pesquentada Pesquentada Fone tá 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 pesquentada A sereia A D Ou você sentou Suas amigas senta por você A Gabi já tocou A Manu vai querer E a Mari falou Tá doida pra fazer O que? A sereia Tira o pé do chão Pesquenta equilibrar 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 É bem fácil tipo falava E o preto sova falava É bem fácil tipo falava E esse preto sova Fala na Marisa 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 Aí, vai... Não tá aqui não tá aqui não tá aqui não tá aqui É... Ba 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 ba... Vai RD, monta pra elas! Pele macia, aí carne de caju Saliva doce, doce mel mel de riu Linda morena, fruta de vez, temporada, caô, picanas, caiana Vem e mexe tá... Ei! Meu preto! Tão preto E o que? E o que? esh E uma grela final E o magreiro ao final é niseriano E o magreiro ao final Vai, vai, vai Luta aqui, luta aqui, luta aqui Vai, 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 vai Então senta, senta, sarra, sai Diga não ao job Então senta, senta, sarra, sai Na ponta da minha local Então senta, senta, sarra, sai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Manda pra elas Brota no meu setor Fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas puta nunca cansa Tá suave, morador Ela azeda assim Brota no meu setor Fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT E aí Ela tá fazendo vídeo They never heard a pretty girl From Joburg See me now and that's what they prefer I don't touch no wheel Cause I got a chauffeur First class, how I get around the world Só querem falar Querem bocoitar Só querem falar Querem o que falar é fazer Só querem falar E é claro que faz acontecer Danão acorda no espanho building Nós querem já falar Querem bocoitar Só querem já falar Coma, coma Se faz assim Só querem já falar Querem bocoitar Só querem já falar Coma, coma Se faz assim Cachorro tava bom, você que pediste pra ver como é molho Irá com todos, mete com todos, irá com todos, irá com todos molho Irá com todos, irá com todos